Música Olá crianças, estamos de volta para mais um culto infantil em casa. O mês de outubro é conhecido pelo mês das crianças, mas vocês sabiam que existe um dia que é muito importante no mês de outubro? É o dia da reforma protestante, que é comemorada no dia 31 de outubro no mundo inteiro. E hoje eu vou explicar para vocês por que esse dia é tão importante e especial. Mas primeiro nós precisamos entender o que é uma reforma. Reformar é pegar algo que não está muito legal e transformá-lo em algo melhor. Por exemplo, às vezes a gente chega em casa e percebe que uma parede está precisando de uma pintura nova, ela está suja ou descascada, ou um muro que está quase caindo. Então nós precisamos chamar um pedreiro, um pintor, comprar o material e começar uma reforma imediatamente. Pintar a parede, consertar o muro. Às vezes pode ser uma roupa que rasgou, daí a gente procura alguém que conserta a roupa. Assim nós vamos estar reformando a roupa e ela vai ficar novinha. A reforma protestante aconteceu há muitos anos atrás. A igreja estava precisando de uma reforma. Mas não era uma reforma de paredes, bancos ou qualquer uma dessas coisas. Era uma reforma nos seus conceitos. Uma reforma na forma de pensar e ensinar a palavra de Deus. A igreja não estava ensinando corretamente a palavra de Deus. E como consequência disso, muitas pessoas estavam se afastando cada vez mais de Deus e de sua palavra. Para você entender melhor, vamos imaginar uma coisa. Imagine que você ganhou uma caixa cheia de doces. Delícia, né? Muita criança gosta muito de doces. E adulto também. Mas para ganhar essa caixa cheia de doces, vocês terão que me responder não para algumas perguntas que eu vou fazer. Posso começar? Número 1. Alguma vez vocês desobedeceram o pai ou a mãe de vocês? Sim. Você em algum momento já disse alguma mentira? Sim também. Você já ficou com raiva de alguma coisa ou de alguém? Sim também. Já brigou com algum coleguinha? Sim também. Acho que você não merece esse presente. É muito ruim quando tiram um presente da gente. Eu não gosto. A gente sempre gosta de ganhar. E o pior é saber que para a gente ganhar esse presente, a gente precisa ser uma criança certinha, que nunca errou, ser sempre bonzinho. É impossível. Ninguém consegue ser tão bonzinho e perfeitinho assim. Agora imagine que esse presente não é bombom, nem doce, nem brinquedo. Nem, nem nada que você possa querer muito. Mas esse presente é a salvação, a vida eterna, a certeza de que nós vamos morar com Deus um dia no céu. E quem merece um presente tão grande e lindo assim? A Bíblia diz que ninguém merece. Mas há muito tempo atrás, a igreja ensinava assim, que as pessoas deviam fazer coisas boas para merecer a salvação. Merecer o perdão dos seus pecados. Ou ainda pior, as pessoas chegavam na igreja com muito dinheiro para comprar a sua salvação. Para comprar o perdão pelos pecados. E isso é muito errado. A gente não pode comprar perdão nem salvação. Foi assim que a igreja se afundou em pecados e as pessoas ficaram muito longe de Deus. Ah, mas Deus não estava nada feliz com isso. E tratou de colocar no coração de alguns homens a vontade de acabar com esses conceitos errados. O desejo de reformar a igreja. Então, eles começaram a estudar as escrituras, a Bíblia. E começaram a observar que estava tudo errado. Eles sentiram uma vontade muito grande de mostrar para o mundo inteiro a palavra de Deus verdadeira. Então, eles escreveram tudo. Deus mostrou para eles e no dia 31 de outubro, um homem chamado Martinho Lutero fixou nas portas de uma igreja as suas explicações sobre tudo o que estava acontecendo. Ele foi um homem de muita coragem. Vamos ver agora o que provavelmente aconteceu? O vídeo que nós vamos assistir agora vai contar um pedacinho da história do Martinho Lutero. Esta é a história de Martinho Lutero. Ele viveu muitas experiências e aventuras. Ele foi sequestrado por cavaleiros armados para viver disfarçado num castelo. E ajudou algumas freiras a fugir do convento, escondendo elas em barris. Mas quando jovem, vivia atormentado por um profundo sentimento de que não estava bem com Deus. Certa vez, numa tempestade, um raio quase o atingiu. Achou que ia morrer. Ele gritou pedindo ajuda a um santo, dizendo sem pensar muito, Me salve que eu viro um monge. Ele sobreviveu. Assim, cumprindo a sua palavra, ele desistiu dos estudos para advogado e virou monge. Sua família e amigos disseram que ele estava desperdiçando seu talento com isso. No mosteiro, ele começou a ler a Bíblia. Ele descobriu que era uma misericórdia e o amor de Deus tudo o que necessitava para estar bem com Deus. Pela primeira vez na vida, ele encontrou uma profunda paz com Deus. Lutero foi convidado a ser professor na Universidade de Wittenberg. Ele ensinava sobre os livros da Bíblia. As suas aulas eram tão populares que até o povo vinha ouvi-lo. Naquele tempo, a Igreja Católica dizia aos cristãos que, com bom comportamento, eles poderiam merecer o céu. Mas Lutero sabia pela Bíblia que as boas obras não faziam ninguém merecer o perdão. Nem mesmo o Papa tinha poder para dar o perdão em lugar de Deus. Somente Deus poderia perdoar alguém. Lutero percebeu que a Igreja tinha abandonado o que a Bíblia ensinava e estava até mesmo inventando doutrinas em seu próprio benefício. Ele decidiu que tinha que ensinar contra essas falsas doutrinas. Ele tornou públicas as suas reclamações, afixou suas teses num lugar onde importantes documentos eram expostos à porta da Igreja do Castelo. Ele explicou que não era possível comprar o perdão de Deus ou ter uma vida que fosse boa o suficiente para merecer algo de Deus. Suas teses mostraram que Deus quer perdoar os nossos erros e que isso só é possível por causa de Jesus, o Filho de Deus, que veio pagar pela punição que os nossos pecados merecem. Jesus cumpriu isso quando morreu em nosso lugar. As ideias de Lutero se espalharam rapidamente por toda a Europa graças a um novo invento, a prensa tipográfica. O Papa redigiu um documento dizendo que Lutero tinha que retirar tudo o que escreveu ou então seria tratado como um herege. Lutero recusou isso e queimou em praça pública uma cópia da carta do Papa. As ideias de Lutero tiveram um grande impacto religioso, político e cultural. Rapidamente, ele foi convocado para apresentar-se ao imperador e defender-se pelo suposto crime de explicar a Bíblia. O imperador declarou Lutero um fora da lei e baniu seus livros. Foi quando Lutero teve que ser protegido e foi viver escondido num castelo. Vestiu-se de cavaleiro, trocou seu nome para Dom Jorge e deixou a barba e o cabelo crescer. E investiu seu tempo na tradução do Novo Testamento. Novamente, essa tradução se espalhou e o povo pôde ler a Bíblia pela primeira vez. Então, Lutero voltou secretamente a Wittenberg. Ele continuava a escrever livros e a traduzir a Bíblia. Ele se casou e teve filhos. A Europa estava agitada com o ensino de Lutero sobre a Bíblia. Hoje, 500 anos depois, as verdades da Bíblia que Lutero redescobriu continuam impactando milhões de pessoas. Pessoas que foram convertidas a Deus e agora conhecem a paz e o perdão que há em Jesus. O perdão que Lutero encontrou está disponível ainda hoje. Nós podemos estar em paz com Deus por causa de um só homem, o Senhor Jesus Cristo. Crianças, aprendemos com essa história que muitos desses homens que Deus levantou para falarem em nome dele, chegaram até morrer por acreditar na verdade. Eles sacrificaram a própria vida para que a palavra de Deus chegasse até nós hoje, com verdade, e fizesse parte da nossa vida. Isso foi há 503 anos atrás. Isso quer dizer para a gente que Deus toma conta da sua igreja com muito amor e nunca nos abandona. A reforma protestante defendeu muitas verdades que são fundamentos para a nossa vida cristã e que devem ser defendidas, entendidas e vividas até o dia de hoje. E um grupo dessas verdades são conhecidos como as 5 solas. Mas o que é uma sola? Sola de sapato? Solamento? Sistema solar? Não! A palavra sola está em latim e significa somente ou só. Eu vou mostrar para vocês agora as 5 solas da reforma, ou os 5 somente. 1. Sola escritura. Somente a escritura. É só na Bíblia que nós vamos conhecer a verdade sobre Deus. É somente nela que nós vamos aprender a obedecer a Deus. É somente nela que vamos aprender a amar a Deus. 2. Sola grátia. Somente a graça. É somente pela graça de Deus é que nós alcançamos a salvação. Nós não merecemos, nem podemos comprá-la, mas Deus nos dá pela sua graça a todos, todos nós. 3. Sola fide. Somente a fé. É somente acreditando no amor de Jesus que alcançamos a salvação. Quando acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, para que pela graça fôssemos salvos para sempre, temos fé. E somente essa fé nos salva. 4. 4. Só nos Cristo. 4. Somente Cristo. 5. Somente em Jesus Cristo nós somos novas criaturas. Somente em Cristo alcançamos o perdão, paz e vida eterna. 5. A Bíblia diz que tudo que a gente fizer deve ser para a glória de Deus. Devemos ter uma vida que glorifique somente a Deus. Agora nós vamos aprender uma música que vai ensinar a gente a guardar na mente e no coração as 5 solas ou os 5 somente da Reforma Protestante. Hoje é tempo de recordar a Reforma Protestante. Santos homens Deus levantou, a sua igreja reformou. Sola fide, solos mistos, sol e deu glória, sola gratia, sola escritura, os 5 solas da Reforma. Sola fide, sol e deu glória, sola gratia, sola escritura, os 5 solas da Reforma Protestante. Sola fide, sol e deu glória, sola reforma, toda glória, toda glória, somente a Deus. Sola fide, sol e deu glória, sola gratia, sola escritura, os 5 solas da Reforma Protestante. Sola fide, sol e deu glória, sola gratia, sola escritura, os 5 solas da Reforma. A Reforma Protestante nos ensina que nós precisamos estudar a Bíblia todos os dias, ler, buscar, conhecer, praticar os seus ensinamentos. As pessoas estavam perdidas porque estavam buscando Deus nas coisas e pessoas erradas, nas suas posses e nos seus bens. Eles não precisavam nada disso. O mais importante verdadeiro é e sempre será buscar a conhecer a Deus na sua palavra. Ela é o lugar certo para ter uma fé firmada na verdade. O nosso versículo de hoje diz assim Toda escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Está em 2 Timóteo 3,16. A gente se vê no próximo domingo. Tchau, tchau!